O coeto é cheio de gilindor aí, bambu Salandramente, o vice virou presente O vice, a chapa quente Agora o vice vai ter com nada O vice, a vizinha, tem que se proteger E só tem o paraíso, o nosso sorriso O vice, o vice, o branco, o alimor Para as mãos e a alegria, o alemão Para as mãos e o alemão É estreito, só custou o fim de dor Eu pedi, eu pedi O sabo chegou e o garotinho, eu pedi Eu pedi, eu pedi O sabo chegou e o garotinho, eu pedi Pensava em me aposentar E tem o paraíso, eu ainda Sabe, não vou te mais, não vai O primeiro é essa, eu ainda O caraca, vem, 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 vem Eu conheço, a vaga, não pode mais, não Estou falando aqui pô original Eu Freitub Buffalo vai te差 O veste quando está cheio de gichão Onu ah uważa, eu sou batu Que perda essa? qui é o garotinho, eu genauque Com poidão rei o malin' Au depois lua que ira Com poidão rei o malin' Quanto é see se ele Colai ele lá no li' Me anchendo Ah, eu sou batu Que perda essa? Justán feo Do an al bichão rei o malin' Raim o queen E se desistir do lar e o meu pulo na mente Ah, novamente eu pensei que não crescente E o mês eu achava quente Agora eu me peguei em tomada Botou o filho pra mexer a mão Alô, isso aqui é o paraíso Alô, isso aí são eles e deixo o resto pra depois Arrastou o diário, eu criei o Guarema Essa bola não se leva Essa é a que estamos com o mundo Eu pedi, eu pedi O salvo chegou e o aljinho não quis se rir Eu pedi, eu pedi O salvo chegou e o aljinho não quis se rir E saber me aposentar E de compas, e marigato Só eu não consigo mais trabalho E nem até essa forma de trocar Voltar na cabelinha do Gézé Maria Sapatão, eu vou de marigato O salvo chegou e o aljinho não quis se rir Mas vai, eu vou maluco Que merda é essa? Que é o aljinho não quis se rir Parando, parando, parando Obrigado.